Família, tá começando mais um vídeo do canal Roda a vinheta Bom família, hoje a gente veio aqui em uma chácara Pertinho da nossa casa, gravar um vlog pra vocês De tudo, mas tudo não né, quase tudo Um pouquinho do nosso dia pra vocês Ô família, vai acompanhando aí Nossa, vai pra isso, vai isso, vai, me deu E já tem que colocar o gulando da Atena no ar E fala que os mandrake deu perdido na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando o riveu Mandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho no chão Agosto Ali já vai ter aqui Eu estou bem vendo undi com a minha mão Ze�もの sacada Eu falo Tchau Chai Meu disfrutom Vem comigo Vem comigo Vem comigo F 코로나 Vem comigo ZY sine sparked Influído Fбо lado Fé Preylon Fôm F amigos Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Se tiver muito excitada, pode dançar pelada Tentou me dar sem você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Se tiver muito excitada, pode dançar pelada Eu tô vidrada em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer E aí eu quero ver você descer Luta agora, eu quero ver você descer Jó que fala! Múmero que fala! Jó que fala! Bata! Bata! Jó que fala! Tchau! Jó que fala! Jó que fala! Jó que fala! Jó que fala! vem pra mim que eu sou antiga bom galerinha chegamos aqui em casa casa da Gabriela né Gabriela nada gente, tamanho de dor de cabeça querendo dormir, não vi a hora de tomar banho e deitar lambrou, lambrou, ficou ruim mentiroso, nem bebe nossa tô até com a máscara aqui ainda gente hum, mentiroso chegamos aqui agora esse foi o vídeo espero que a gente tenha gostado muito é não esqueça de você deixar o like compartilhar, se inscrever no canal e seguir nós lá no instagram deixar a ideia de vídeo no comentário e a gente tá me escondendo porque eu tô muito feia eu fico me escondendo tchau gente, é isso fui e aí pro canal dá like pra próxima